Por que tá bom? Obrigado Por que tá bom? Obrigado Por que tá bom? Obrigado Que bom que vem que свидamos, vimos na copia Aqui tá bom? Obrigado Eu estou bond... Quarto. Tu consegui dizer pato para não... Cans ... Não! Eu quis dizer cans to cans to pato Aqui nesse pago a gente brinca de cans to cans to pato Existe um problema ali Que bom que sempre fazemos uma cópia Encerrada É isso aí Bom tipo de placa é meio diferente mas você Obrigado